Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? Nós estamos juntos, deixa bastante like nesse vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos que jogam Free Fire, né? Galera, como vocês podem ver aqui, já teve aí uns 3, 4 meses atrás esse modo, que é o modo, né galera, caçada noturna, se não me engano é isso. É caçador, é modo caçador noturno, beleza? E tá somente disponível para o dia 28, e eu tô achando que vai vir também para o Brasil e os outros servidores, entendeu? O servidor que tá rolando isso aqui, esse modo de jogo, é na Singapura, tá bom? Na Singapura, e como é que é? Tem a W, né, é um modo que é a noite, é escuro, claro né, né, de dia. Aí tem uma W, e isso aí, a Thermal Scope, que é o que? A mira da W fica verde, aquele, mira térmica, né? Fica a mira térmica, então, galera, eu gravei já jogando, aí talvez se vocês gostaram, deixa bastante like aí, eu posto o vídeo. Apesar que teve umas partes que lagou lá, entendeu? E eu fiquei todo confuso lá, mas ficou até que bacaninha, entendeu? Eu até que gostei do vídeo, então posso estar postando para vocês, se eu deixar bastante like aí, ok? Eu jogando esse modo aí. Por quê? Tem muitas pessoas que começaram a jogar Free Fire esses dias, então, véi, isso aconteceu 3, 4 meses atrás, tem gente que nem sabe que modo de jogo é esse. Então, se quiserem aí ver como é que é, se eu deixar bastante like, que eu vou estar postando vídeo ainda hoje, tá bom? Ou se não, amanhã. Tá ok? E, galera, se chegar no Brasil aí, claro, né, vocês vão ver lá, novo modo de jogo aberto. Ele só vai ficar disponível por apenas um dia, galera, como tá aqui, ó, somente um dia. Deixa eu fechar aqui os anúncios, só para vocês verem, ó, aqui, ó. Modo caçada noturna. É o modo caçada noturna, mano, eu falei caçador noturno, porque é quase isso. Então, você pode ver aqui, ó, abre dia 28 do 4 e fecha dia 28 do 4 às meia-noite, né? Então, quando é meia-noite aqui pra eles, é, tipo, pra virar pro dia 29, vai acabar pra eles esse modo, que é no caso, ó, pra nós, uma da tarde no dia 28, que é dia 29 pra eles, isso. Então, uma da tarde no dia 28, pra eles vai acabar esse modo, vai ficar disponível por apenas um dia. É um modo muito bom, galera, pra quem quer treinar de AWM, né, sniper aí. Então, é muito bom mesmo, tá bom? Pra quem quer treinar também aquele no scope, né, que você atira sem colocar mira. Bem bacana, galera. Então, deixa bastante like aí, ok? Esse foi o vídeo, só pra estar avisando pra vocês que esse modo caçada noturna já tá aberto aqui no Singapura. E logo em breve vai estar chegando aí no Brasil, amanhã, sei lá, entendeu? Tem que chegar no Brasil, mano. Eles não vão abrir um modo de jogo apenas para um país, entendeu? Seria muito vacilo. Então, é nóis, tamo junto. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Falou!